Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Quero agradecer a todo mundo que está participando aqui, todo mundo que está fazendo do canal esse grande sucesso, vocês são maravilhosos, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que tem deixado seus comentários, todo mundo que tem ativado o sininho aí, muito obrigado, tá pessoal? Bom, o nosso tema de hoje é, essa pessoa vai pensar em mim hoje, o que vai pensar e como eu devo agir, você vai dizer, eu vou te dizer, se essa pessoa vai pensar em você, como vai pensar e o que você deve fazer, gente, entendeu? Mais uma do canal Enigma do Oriente, peço que compartilhe esse vídeo, marque os seus amigos, ative o sininho, quero lembrar vocês que jogamos Búzios, Tarô e também Baralho Cigano, tá pessoal? E somos do canal Enigma do Oriente, é o canal que mais cresce no YouTube, gratidão a vocês por tudo, tá? Quero lembrar vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, a resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Últimos dias da promoção, tá pessoal? Então se você não participou, participa aí que vale a pena, Lembrando, só pra pessoas que são inscritas no canal, tá bom? Opção 1 é a de São Jorge, meu pai Ogum, opção 2, Oba Luaê, Lembrando, opção 1 e opção 2 são pra pessoas que já tiveram algum tipo de relacionamento com essa pessoa. Opção 3 é Santo Antônio, opção 4 é Pai Xangô. Santo Antônio aqui está representando os Exus, tá pessoal? Simplesmente assim. 1 e 2 pra quem já teve alguma coisa, 3 e 4 pra quem nunca teve nada com essa pessoa, tá bom? Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Vamos na opção número 1, pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa, a opção do Ogum, meu pai Ogum, pessoal. Ogum E. Vamos ver, tá? Pra você que escolheu a opção número 1, você que já teve alguma coisa com essa pessoa. Se essa pessoa vai pensar em você hoje, o que vai pensar e como você deve agir, tá gente? Somos do canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silco. Compartilhe esse vídeo, marque seus amigos, ative o sininho, deixe seu comentário, venha participar do nosso canal, canal Enigma do Oriente, tá bom? Vamos ver, pessoal, aqui, que escolheu a opção número 1 do pai Ogum, tá? Se ele ou ela vai pensar em você no dia de hoje, como vai pensar, tá? E como você deve agir. Vamos ver se ela vai pensar em você no dia de hoje. Opção número 1 do pai Ogum. Como vai pensar e como você deve agir. Traz energia dessa pessoa pra cá. Mentaliza essa pessoa. Canal Enigma do Oriente. Já deixou o seu like no canal, pessoal? Já ativou o sininho? O like é uma forma de você demonstrar pro YouTube que você está gostando do canal. Muita gente assiste, mas pouca gente dá like, né? A pessoa esquece. Escuta a mensagem, vai embora. E você demonstrando pro YouTube que você gosta do canal, você ajuda o canal e com isso tem sempre mais temas, né? Com isso conseguimos sempre trazer mais temas pra vocês, tá bom? Opção 1, a opção do nosso querido pai Ogum. Ogunier. Bom, pessoal, pra você que já teve alguma coisa com essa pessoa, vamos descobrir se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje. Pra quem escolheu a opção número 1 do nosso querido pai Ogum. Mentaliza a pessoa aí, por favor. Pessoal que escolheu a opção número 1 aqui, se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje. Vai sim, gente. Essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje porque tem muita paixão por você, tá? Porque ela está triste, está arrependida por alguma coisa que possa ter feito com você. E vai pensar também sabendo que ela tem que fazer alguma escolha pra poder voltar pra sua vida, pra poder estar com você novamente, tá? E eu vejo essa pessoa com dúvida no dia de hoje e pensando demais, tá? Pensando demais em você da forma que deve agir, entendeu? Essa pessoa aqui no dia de hoje, ela está pensando sim no que vocês conversaram, e numa forma de tirar essa tristeza da vida de vocês, porque você também está triste, tá? No dia de hoje, essa pessoa também é uma pessoa que ela pensa em ter um recomeço com você. Por que ela quer um recomeço? Porque ela entende que você já tem um elo, que você significa muito pra ela. E ela entende que vocês ainda podem viver o melhor da relação de vocês, tá? Por quê? Porque caso vocês voltem agora, vocês iriam voltar, tá? De uma forma mais concreta, de uma forma mais verdadeira. Mas pra algumas pessoas aqui, agora eu entendo por que essa pessoa tem que fazer uma escolha, Muitos de vocês estão no Triângulo Amoroso. Aonde foi conversado entre vocês que essa pessoa deveria escolher, tá? E eu falo pra você que essa pessoa vai fazer uma escolha, tá? E eu vejo você comemorando a escolha que essa pessoa vai fazer. Ou seja, se trata de um triângulo, ela vai fazer uma escolha e você comemorando, Eu vejo aqui que é a possibilidade total que essa pessoa esteja pensando em escolher você. Dessa forma que ela está pensando em você hoje. Pra você que não é um triângulo amoroso, tá? Essa pessoa pensa sim em uma reconciliação com você e pensa em celebrar esse amor com você novamente. E ela quer uma reconciliação com você. Essa é a forma que ela está pensando em você no dia de hoje. Bom, o Igor, o que ela pensou, o que ela vai pensar além disso? Vamos ver o que ela vai pensar além disso, pessoal. Além dessa reconciliação, o que ela vai pensar além disso? Bom, eu vejo ela pensando em trazer uma transformação pra essa relação. Dando sequência, depois que ela entender a sua importância, como ela já está pensando, em valorizar você, eu vejo ela trazendo aí, reconstruindo uma história com você, trazendo uma transformação, aonde eu vejo uma mudança brusca na vida de vocês. E isso é uma mudança muito importante. Por que essa mudança é importante? Porque vocês estão afastados. E essa mudança é que vai reaproximar vocês. E eu vejo, sim, tá? Essa pessoa se reaproximando, trazendo pra você uma mensagem muito positiva que vai te deixar feliz. Por quê? Essa mensagem vai trazer uma estabilidade pra você. Ou seja, ela vai pensar em você hoje com uma energia de reconciliação, com uma energia de tomar algum tipo de decisão, de reconstruir a história com você e trazer uma estabilidade pra vida de vocês. Como você deve agir? Como você deve agir referente ao pensamento dela no dia de hoje e as ações que ela vai tomar, né? Pelo menos que ela pretende tomar. Aqui diz o seguinte, se você gosta dessa pessoa, depois que ela tomar essa atitude que ela vai tomar em relação a você, se você achar por direito, você deve ter um novo início com ela. Novos caminhos. Por quê? Porque eu vejo que é uma coisa que você também quer. Você gosta dessa pessoa. E quando a gente gosta, só a gente sabe o que é melhor pra gente, tá? Então eu vejo novos caminhos. A forma que você deve agir é buscar um novo caminho com essa pessoa. Buscar uma oportunidade. Se for, dá a sua vontade, tá, pessoal? Aqui eu estou falando o que está saindo nas cartas, mas só você sabe o que é melhor pra você, tá? Eu vejo que essa pessoa... Eu vejo que você deve tratar essa pessoa com amor para que você possa receber o amor. Com isso você vai ter uma estabilidade, tá? Eu vejo vocês trabalhando duro pra essa relação desenvolver cada vez mais. Por quê? Essa pessoa vai superar qualquer obstáculo pra estar com você. A forma que você deve agir é dar uma oportunidade. E se for o caso, você equilibrar as coisas e superar também alguma coisa que possa ter te aborrecido. Com isso vocês terem uma reconciliação. Lembrando, só se você realmente achar que vale a pena pra você, tá bom? Aqui eu estou dizendo o que está saindo, mas só você sabe o que é melhor você fazer na sua vida. Tá bom? Se não combinou com a sua realidade, faz uma consulta particular. Vamos ver o recado do universo pra essa situação aqui. Referente a você. Preste atenção. O universo fala pra você, consulente, sobre essa tiragem número 1. Amor verdadeiro, este romance pode ser da sua vida. Pede pra você se amar primeiro, tá? À medida que você se ama, você se torna mais atraente pra pessoa que você quer. E aqui fala que essa situação envolve casamento. Ou seja, o que o universo está dizendo pra você? Essa pessoa vai voltar pra sua vida, vai querer uma estabilidade, vai querer te valorizar. Pede pra você entender que vale a pena pra você amar essa pessoa, porém, você não pode ficar mendigando amor. Se ame mais, se valorize mais, pra você ter essa pessoa por inteira ao seu lado. Tá bom? Aí as coisas vão dar certo, tá bom? De repente foi isso que faltou, por isso que vocês se distanciaram. Essa foi a tiragem número 1 do Paiogun, gente. Lembrando, se você achar que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa, tá? Temos uma promoção que está acabando, tá? Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar horário, tá, pessoal? Jogamos Búzios, Tarô e Baralho Cigano. Quero mandar alô pra Portugal. Um alô para a Alemanha, um alô pra Holanda, Suécia, Suíça. E o pessoal também lá de... Da Dinamarca. Fala, Elisângela lá da Dinamarca. Patrícia, Bianca. E o pessoal do Brasil, né? Niterói, Rio de Janeiro, São Paulo. Todo mundo está aqui no canal Enigma do Oriente. Vamos pra opção número 2, a opção de São Lázaro. Oba, Lua, E. Pra você que escolheu a opção número 2, vamos lá, lembrando a número 2, a opção pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Somos do canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, venha participar do canal da Coruja, canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Pessoal, vamos ver aqui... se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje, tá? E o que ela vai pensar, como você deve agir, tá bom? Traz energia dessa pessoa pra cá, por favor. Mentaliza essa pessoa que você gosta, essa pessoa que você tem sentimentos, tá bom? Opção número 2, a opção de São Lázaro. Vamos ver. Analisa, 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 pensa na pessoa, por favor. Se ela vai pensar em você, como ela vai pensar e como você deve agir. Canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce, pessoal. Ela vai pensar em você hoje? Como ela vai pensar, pessoal? Como esse ser amado vai pensar em você? Bom, pra você que escolheu a opção número 2, do Senhor ou Baluaê, se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje, como vai pensar e como você deve agir diante desse pensamento dessa pessoa, pessoal. Então, mentaliza essa pessoa. Traz a energia dela pra cá. Pra você do número 2 que já teve alguma coisa com essa pessoa, se ela vai pensar em você no dia de hoje? Claro que vai, gente. Vai pensar com uma energia maravilhosa, com uma energia de relacionamento, com uma energia de reconciliação, com uma energia de inícios, energia de celebrações. Essa pessoa é uma pessoa que tem sentimentos por você, tá? Tem muito sentimento por você. Ela quer festejar o que ela sente. Você faz falta na vida dela. Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela sabe que vai ter que disputar você com uma outra pessoa. Ela tem medo de te perder. É uma pessoa que o coração e a mente não estão de acordo. O coração dela quer uma coisa e a mente quer outra, tá, gente? Essa pessoa aqui vai pensar em você com a energia de tomar uma atitude, tá? Essa pessoa aqui, eu vejo ela querendo um recomeço com você, tá? Vocês estão distantes, a energia da maioria das pessoas. Essa pessoa está com a visão diferente. Ela está sabendo o que ela quer pra vida dela, tá? E vejo ela querendo ter vitórias ao seu lado. Essa pessoa aqui, ela vai tomar uma atitude. Ela pensa em você com a energia de tomar uma atitude para se reaproximar. Porque essa pessoa tem amor por você, essa pessoa te ama e ela quer novamente um compromisso com você. Ela quer uma reconciliação porque essa pessoa sabe que você é o amor verdadeiro. Vocês vão ter algum tipo de encontro casual aí, aonde tudo começará a fluir novamente e vocês vão entrar numa harmonia. Esse é o desejo dessa pessoa. Ela vai pensar em você hoje com essa energia, tá? Essa pessoa quer você, gente. Essa pessoa aqui, a ficha dela caiu e ela quer você na vida dela novamente. Tá bom, Igor. E como eu devo agir? Pessoal, presta bem atenção. Você está afastada pela mente dessa pessoa. Você tem amor por essa pessoa. Como você deve agir? Aqui indica que você deve se movimentar, tá? Para poder ter um compromisso com essa pessoa se assim você quiser. Se for, dá a sua vontade. Tá? Por que eu falo isso? Eu vejo que vocês vão entrar numa transição agora onde a energia aqui é de reparação para vocês acertarem o caminho de vocês. Porque essa pessoa te quer, você também quer. Se ambos ficarem nesse jogo de ninguém ceder, realmente vai ser difícil. Tá? Eu, Igor, particularmente, eu prefiro me arrepender por ter feito alguma coisa do que não ter feito. Eu, Igor, tá? Mas cada um sabe o que é melhor para você. Bom, a forma que você deve agir. Aqui fala para você se movimentar, tá? Aqui fala que você deseja essa pessoa. Por você desejar essa pessoa, você tem que ter uma determinação para poder fazer uma surpresa, reavaliar tudo que está sendo feito, vai ser feito, vai ser falado para você e ver se vale a pena você dar uma oportunidade de reconciliação. Por quê? Com isso você vai ter uma estabilidade, vai ter uma harmonia entre vocês. Lembrando, você que vai tomar a sua decisão. Aqui eu estou falando o que está saindo nas cartas, tá? Como você deve agir? Dá uma oportunidade para você tirar esse medo do teu coração, tirar essa tristeza da sua vida e ter uma reconciliação segura com a pessoa que você ama. Lembrando que é um conselho das cartas. Você, só você sabe o que é melhor para você. Qual o recado do universo para essa situação aqui do Sr. Ubaloaê, do número 2? Ame-se primeiro, você vai se amar, você vai dar uma oportunidade para você. Você não vai me indigar amor para ninguém. Entenda a sua energia, alegre, se alegre para os outros. O quê? Se você vai se reaproximar, se reaproxima com alegria, se reaproxima com espírito jovem, espírito brincalhão, tá? Sem dar muita importância às coisas. Noivado. Sua vida amorosa está acendendo um nível mais alto de compromisso. Ou seja, gente, essa pessoa aqui volta querendo algum tipo de compromisso. Mas o universo pede para você ter leveza, para você não me indigar amor de ninguém também. Tenha leveza, faça se você sentir vontade de fazer, tá? Se a pessoa quer voltar, senta, conversa, fala o que você gosta, o que você não gosta, para vocês terem um acordo, para vocês realmente conseguirem ter uma estrutura, uma base. Por quê? Se você não tiver uma base, uma estrutura, não tem como ninguém levantar uma vida ao lado do outro, entendeu? A base é que fortalece a união das pessoas, tá bom? Quando você cede uma coisa para agradar a outra, você nunca mais vai conseguir mudar aquela situação. Por isso, seja sempre verdadeira primeiro com você, ame-se primeiro, para depois amar quem vem. Entendeu? Isso é o grande segredo da vida. Bom, se mesmo assim você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa. Temos uma promoção que está tendo término, por isso aproveita, corre aí, tá? Eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, a resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, tudo bem? Jogamos buzos, tarô e também baralho cigano. agradeço a todo mundo que tem deixado os comentários, tem compartilhado vídeo nos grupos e tem assinado, tem se inscrito no canal, tá, pessoal? E leio todos os comentários que vocês colocam, tá? Uma troca de energia legal, vocês são demais. Deixa no comentário se está gostando do canal. Vamos para a opção número 3, a opção de Santo Antônio, representando aqui os Exus. Salve Santo Antônio, a opção 3 é para quem nunca teve nada com essa pessoa, tá, pessoal? É alguém que você está conhecendo agora, é uma amizade nova, uma amizade do passado, mentaliza essa pessoa, por favor, e vamos descobrir, pessoal, se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje, o que ela vai pensar e como você deve agir com essa pessoa. traz a energia dessa pessoa para cá, por favor. Mentaliza essa pessoa. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje, como vai pensar e como você deve agir. mentaliza essa pessoa, tá, pessoal? Traz a energia dela. Lembrando, o número 3 são para pessoas que nunca tiveram nada uma com a outra, tá, pessoal? Simplesmente é isso. Muito obrigado por vocês estarem aqui no canal Enigma do Oriente. Então, pessoal, para você, a opção número 3 é a opção Santo Antônio, pessoal. Se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje, nossa senhora, como ela vai pensar, né, pessoal? Como você deve agir. Então, meus amores, para você que escolheu a opção número 3, a opção de Santo Antônio. Igor, essa pessoa vai pensar em mim no dia de hoje? Sim, gente. Vai pensar muito. É uma pessoa que vai pensar e tem uma oportunidade com você, vai se jogar. O pensamento dela é de se jogar e ir atrás de você. Por que que essa pessoa tem esse pensamentozinho? Porque essa pessoa, gente, está ouvindo a voz da intuição dela, é uma pessoa que está insegura, que está com medo de te perder, ela está pensando em você direto e veja que ela tem muita paixão e ela deseja deixar florescer essa paixão. Aqui, para quem está separado, ela quer... Gente, preste atenção. Aqui é para quem nunca teve nada. Separado, o que eu falo, é você estava com uma pessoa, vocês são amigos e se separaram. Essa pessoa aqui, ela está se libertando de uma situação, está te desejando e ela vem sim para você. Aqui é uma reconciliação. É uma amiga que está se afastando, se afastou e agora vai se reaproximar. Está pensando em você com desejo, com paixão. Eu vejo ela querendo celebrar momentos com vocês. Essa pessoa aqui vai pensar em você com uma energia de amor, uma energia de crescimento, uma energia de segurança. você traz amor, segurança, felicidade a essa pessoa. Você está sendo um ser iluminado na vida dessa pessoa e com isso, você está deixando os pensamentos dela em você. E ela está pensando em você com esse carinho todo. Como você deve agir referente a essa pessoa? Presta atenção, gente. Você não sabe o que faz, por isso você tem que ter um tempo para você mesmo, para você buscar um equilíbrio, para você oferecer uma estabilidade a essa pessoa. Você também tem interesse nessa pessoa, você já planeja ter alguma coisa com essa pessoa. Então, o que eu posso falar para você? O momento é muito favorável, tá? Se a pessoa está pensando em você dessa maneira que eu falei, te desejando, como você deve agir? Continua dando a estabilidade que você está dando, continua sabendo ouvir, continua dando esse apoio para ela, porque essa pessoa vem para você, gente. Vale a pena lutar por essa pessoa, tá bom? Pode acreditar que você, essa pessoa, o universo, está unindo vocês, tá? É uma pessoa boa, uma pessoa verdadeira, uma pessoa legal, tá, gente? Que essa pessoa vai permanecer na sua vida, tá bom? Pode ter certeza que vocês ainda vão ter um elo mais forte. Salve Santo Antônio, salve os Exus. Vamos ver o recado do universo para essa situação aqui de Santo Antônio? Olha isso, pessoal. Vou até mostrar. Alma gêmea, sim, esta pode ser sua alma gêmea. confia, gente. A situação existe que você tenha fé. Tem tudo para você, essa pessoa, ter um relacionamento. Entenda a sua energia alegre para o outro. Quando você estender a sua energia para essa pessoa, você levar a sua energia ainda mais para ela, você vai conquistar essa pessoa de vez. Essa pessoa aqui pode ser sua alma gêmea, você tem uma conexão maravilhosa, essa pessoa tem sentimentos por você, sim, essa amizade, essa pessoinha que você está conhecendo, com certeza pode ser o seu novo amor, tá bom? Não sou eu que falo, Santo Antônio. Quer recado mais forte que esse? Somos do canal Enigma do Oriente. Se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Temos uma promoção que está terminando, tá? Últimos dias, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá, pessoal? Eu sou Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente, pessoal. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Vamos para a opção número 4 do Pai Xangô. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, gente, você nunca teve nada com essa pessoa, é uma amizade nova, uma amizade antiga, ela vai pensar em você no dia de hoje? Como vai pensar? E o que você deve fazer, gente? Como você deve agir? Presta atenção, traga a energia dessa pessoa para cá, pessoal. E vamos descobrir. Vocês são os melhores seguidores do YouTube, vocês são maravilhosos, tá? Quem está solteiro, logo, logo, vai ter alguém na vida. Até eu estou solteiro, gente. Até eu escolho o meu montinho aqui. uma hora, a gente sai dessa onda. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, pessoal. Vamos lá? Ele ou ela vai pensar em você no dia de hoje? Mentaliza a pessoa, tá? Se ele ou ela vai pensar em você no dia de hoje, como vai pensar, né, gente? E como você deve agir? Canal Enigma do Oriente é o quarto montinho, o montinho do nosso querido Pai Xangô. Quem conhece Xangô sabe. Xangô é da justiça. Xangô não brinca, gente. Vamos ver aqui? Mentaliza, por favor, e vamos descobrir como essa pessoa vai pensar em você. O recado do universo traz a energia dessa pessoa pra cá. Lembrando, a opção quatro é pra pessoa que nunca, gente, nunca teve nada com essa pessoa. Canal Enigma do Oriente, gente. É o canal que mais cresce. Pessoal, como essa pessoa vai pensar em você? Essa pessoa vai pensar em você com amor, gente. Ela vai chegar ao ponto que ela sabe que você é a pessoa que ela está tendo sentimentos, que ela está amando, a pessoa que ela está gostando, tá? Isso deixa essa pessoa um pouco sem saber o que fazer, tá, gente? Então, ela está reavaliando tudo, por quê? Você não sai da mente dessa pessoa, essa pessoa pensa demais em você, você já tem uma importância em tão pouco tempo na vida dessa pessoa, entendeu? Essa pessoa é uma pessoa que eu vejo ela se jogando, tá? Se entregando ao que ela está sentindo em relação a você. É uma pessoa que você mexe demais com ela, você faz ela pensar em tudo que é bom, em tudo que é possível, em tudo que ela não teve, com isso você traz um equilíbrio para essa pessoa. Ela sabe que quando precisar você vai estar ali, ela sabe que quando ela depender de uma palavra amiga, de um abraço, você vai estar lá dela. Você é uma pessoa que você vem conquistando essa pessoa com o seu jeito de ser, tá? Para quem está afastado, essa pessoa está afastada pela mente momentaneamente, porque ela está tentando entender o que ela sente por você. Para quem está conhecendo, você está mexendo com o mundo dessa pessoa, tá? Essa pessoa já tem um sentimento por você, eu vejo ela se jogando nessa relação, se permitindo, tá, gente? Tá bom, Igor, e como eu devo agir? Continua com a sua simplicidade, continua sendo você, continua agindo da forma que você está agindo, não queira antecipar nada, entendeu? Viva o momento por momento, continua fazendo o que você está fazendo, continua compartilhando o seu jeito de ser, o amor que você tem, a visão que você tem das coisas, que com isso você vai trazer um renascimento tanto para você como para a vida dessa pessoa. Por quê? essa pessoa nunca teve ninguém equilibrado tão equilibrado como você e você equilibra demais essa pessoa, você é uma pessoa verdadeira com ela e com essa verdade que você está trazendo para essa pessoa, você está conquistando ela, porque você está mostrando para essa pessoa que vale a pena acreditar no amor ainda, tá bom, pessoal? vamos ver aqui o recado do universo lembrando se você achou que não combinou com a sua realidade participa da nossa promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico resposta via gravação de áudio pelo whatsapp, tá bom? recado do universo para a situação do pai Xangô estenda a sua energia alegre para essa pessoa essa situação envolve um relacionamento mais sério tem tudo aqui para a sua vida amorosa ter um compromisso sério com essa pessoa o universo está trazendo essa pessoa essa pessoa pode ser sim a pessoa que você sempre quis aqui pede para você aproveitar com alegria esse momento e se envolver deixar se envolver que você vai ter uma possível lua de mel com essa pessoa somos do canal Enigma do Oriente pessoal viemos para fazer a diferença eu agradeço todas as corujetes todas as enigmáticas aí que estão espalhadas diz para mim o seu país o seu estado a sua cidade o seu bairro e o seu nome coloca no comentário que eu vou mandar alô para todo mundo salve pai Xangô um beijo para todas minhas macumbeiras de plantão